E aí galera, beleza? Quem tá falando com vocês aqui é o Matheus, dono e autora do canal TV Veículos HD Lembrando galera, sempre que não tiver vídeo aqui no canal eu estarei postando ao meio dia, beleza? Então vamos pro vídeo de hoje, e hoje nós vamos falar galera sobre o Renegade, Jeep Renegade 2021 né Novidade da semana, que chegou a sua linha 2021 com algumas alterações né O Jeep Renegade é um carro muito querido aqui no canal né, eu creio que aí praticamente a maioria dos inscritos vieram por causa desse carro Por causa que tem bastante vídeo dele aqui no canal, e um dos vídeos com maior tempo de duração né, e tudo É com o Jeep Renegade né, que até inclusive muitos proprietários que não conheciam do carro acabaram conhecendo por causa desse vídeo Que é um vídeo de mais de uma hora mostrando detalhes e tudo É, ainda tava no começo né, do canal Então eu não tinha um equipamento apropriado, não tinha um áudio bom Mas as pessoas conseguiram se virar né, com o que foi mostrado ali, oferecido Então é bem bacana isso Então galera, vamos lá ao Jeep Renegade 2021 né, a única novidade, assim a única não né A novidade maior assim, é uma nova versão de entrada, batizada de Moab Tá, com motor 2.0 diesel, uma nova versão de entrada, só que com motor diesel Essa versão de entrada já existia um tempo atrás, tá, ainda era na época que vinha com som Ou seja, isso deve ser lá no começo, 2017, 2018, por aí Só que aí a Jeep tirou, né, a Jeep tirou porque não tava dando muito certo né E aí ela traz agora essa nova versão de entrada, com motor diesel, vale lembrar, motor diesel, tá Que custa R$ 136.990, ela já vem completa com tudo que a gente precisa ali né Central multimídia, ar-condicionado de duas zonas, sensor de instalamento traseiro E ela se chama Moab, tá, essa versão vai se chamar Moab, beleza E ela vai ter cinco cores disponíveis, o verde, o branco, o prato, o cinza e o preto, beleza Então essa é a principal novidade aí da linha 2021 do Jeep Renegade Uma nova versão de entrada com motor diesel E, além disso, né, eles também fizeram algumas alterações, né Por exemplo, a versão Limited 1.8 Flex passa a contar com teto solar de série, tá Antigamente era opcional, quem sabe era opcional, agora é de série A versão Sport teve uma redução de preços, tá, no quesito de opcionais Então o opcional dela, por exemplo, do ar-condicionado e do sensor de instalamento traseiro Antes custava R$ 4.000, agora a Jeep alterou para R$ 1.000, beleza E um outro desconto que eles também deram é no pacote Night Eagle O que é esse pacote Night Eagle? Ele deixa o carro, o Renegade, com alguns detalhes em preto brilhante Tá, como o logo, a grade dianteira, enfim Que deixa o carro, sinceramente, na minha opinião, bem mais bonito Esse pacote custava R$ 5.450 e agora custa R$ 1.500, beleza Outra mudança também é a cor vermelho colorado Ela deixa de ser oferecida para as versões 1.8 e Sport, tá Já a versão 1.8 automática ganhou uma nova cor, que é a cinza Antique É um cinza que já apareceu, acho, na Night Eagle, se eu não me engano, tá E também a versão Extended e a Sport ganham também a cor verde Rencon Que já é uma cor aí bem apresentada aí pela marca, beleza Os preços vão de R$ 69.990 para a versão 1.8 flex com câmbio manual Ou é automático? Ah não, essa aqui é 1.8 flex É o câmbio manual... Ah, inclusive, para quem não sabe A Jeep tirou o câmbio manual do Renegade, beleza Então agora é tudo automático Essa 1.8 flex 69.999 é a versão de PCD, né Exclusiva para o pessoal do PCD Aí depois dela vem a Extended por R$ 79.990 A Sport por R$ 94.890 A Longitude por R$ 109.990 A Limited por R$ 119.990 Eu lembro, cara, no tempo em que a versão Longitude, cara, custava R$ 90.000 Bons tempos Para vocês terem uma ideia, ela aumentou praticamente R$ 10.000 Triste Todas essas versões é com motor flex, beleza? Aí nós vamos para o motor 2.0 diesel Que é, como eu falei Temos a Moab 2.0 diesel, R$ 136.990 A Longitude R$ 146.990 E a Trailhawk R$ 158.290 Beleza, galera? Então esse é o Jeep Renegade 2021 É uma boa essa ideia do Moab, né Mas a versão, agora eu estou lembrando A versão anterior que a Jeep trazia com motor diesel A versão de entrada lá custava R$ 110.000 Tá? Na época E olha só Hoje a versão de entrada do Jeep Renegade com motor diesel Custa R$ 136.990 É triste É triste ver como os carros triplicaram o preço Mas enfim, fazer o que, né? Então é isso aí, galera Fico ficando por aqui, valeu, obrigado Até a próxima Fui! E aí E aí E aí